Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que eu dei poteira e que Durango Kid quase me pegou Eu quero é botar, meu bloco na rua, xingar, pra dar e vender Boa noite, amigas e amigos de Os Analistas Tá em casa? A senhora tá em casa? Não deu pra ir trabalhar de novo, né? Não tinha ônibus É o quinto dia Já está terminando Cinco dias Cinco dias Eles entraram numa reunião dez horas da manhã Ficaram até ainda agora quatro horas Aí saíram pra dizer que não tinham feito nenhum acordo Aí voltaram pro... Daqui a pouco o senhor vai ver, Hugo vai trazer a reportagem aqui pra vocês Aí a senhora tá em casa O senhor tá em casa As crianças estão em casa As crianças estão em casa Os adolescentes estão em casa Isso aqueles que não estão na rua E a rua a gente sabe como é que é, né? Que não tem quadra de esporte, não tem academia de balé Não tem academia de escola de música É, sinuca e cachaça na esquina E de amba Tudo lá Esperando Pra Tomar Os jovens e adolescentes Da nossa comunidade É isso que nós queremos É essa comunidade que nós queremos São estes gestores que nós precisamos Esses profissionais Benza a Deus Porque só assim Que venha uma iluminação Senhor e a senhora devem acreditar em milagre, né? Pelo menos eles suaram hoje sentado na mesa de negociação E vão ter que sentar e suar E resolver A população não aguenta mais Existe um mundo inteiro esperando para produzir Os trabalhos estão parados As empresas que ainda têm alguma balazinha Estão gastando o que não podem Para mandar buscar funcionário de Uber em casa Vamos ver Amanhã Às seis horas da tarde Eu estarei aqui Eu espero Estar com uma notícia muito boa Porque senão Eu estarei muito chateado Eu ainda não estou Amanhã eu vou estar Eu não estou chateado ainda com isso Porque no fim de semana A famosa live do presidente Ele vai lá dizer que a vacina da Covid Causa AIDS O senhor e a senhora sabem o que é pior Tem gente que acredita Tem gente que acredita Mais uma vez Tem gente que acredita Meu senhor Minha senhora Só que foi que aconteceu O Facebook Uma empresa Privada Que ganha tufos de dinheiro Foi lá E tirou o presidente De uma das maiores nações do mundo do ar E nem você faz com uma criança Que você manda calar a boca Criança quando está falando bobagem Está desrespeitando o avô Está fazendo zoada Quando tem uma pessoa doente em casa Você vai lá e diz Cala a boca menino Foi isso que fizeram com o presidente De uma das maiores nações do mundo Um presidente que governa 210 milhões de brasileiros Éramos um pouco mais Mas deixaram morrer Mais de 600 mil É isso Que nós queremos Semana passada Aqui numa das nossas reservas Uma das poucas que nós temos Que é a terra araribóia Uma reserva indígena Que como tal Funciona É autossustentável Porque a floresta É autossustentável Dentro de sua vegetação De sua fauna E até Dos índios que lá vivem E quando são comunidades tradicionais Estes também estão em confluência Com a natureza E a vida se desenrola Semana passada Semana passada Dois caçadores Mataram Uma onça preta Dentro da terra indígena Primeiro Não pode ter caça De não indígenas Dentro da terra indígena Não pode ter caça Em lugar nenhum É proibido a caça No Brasil Tem aí Umas licenças De caçador Que eu mesmo não entendo Qual é o significado dela Acho que é só Para comprar arma A R-15 Aquele fuzil americano Que chega aos tufos No Brasil Lá pelo aeroporto Do Galeão De vez em quando Prendem 60, 70 E eu acho que não é Para caçar É para armar facções Armar milícias Pois bem Dois caçadores Mataram a onça preta Um animal belíssimo Gigante Que deve ser raro Encontrar atualmente Na fauna brasileira Não satisfeito com isso Eles fizeram um vídeo Meu amigo E minha amiga E colocaram Nas redes sociais Segurando O pobre animal morto E dizendo Que podia acontecer A mesma coisa Com um guardião O senhor sabe O que é um guardião Lá dentro da terra Araribóia? São alguns indígenas Que tomam conta Da Da reserva Quando vêem Alguma operação ilegal Eles denunciam Pois tem muita gente Que não gosta deles Que quer É ir tirar Madeira Quer ir garimpar Ouro É isso É triste Isto rodou O país inteiro O filminho Dos caçadores Que inclusive Estão presos Estão lá Em cana Isso rodou A Europa A América do Norte Aqui ó Os brasileiros Mataram este animal Bem aqui ó E o presidente Desta nação Ao invés de ir lá Dizer que não pode Matar Onça preta Nem onça parda Nem onça pintada Ele vai dizer Que a vacina da covid Causa AIDS Nós vamos tentar Entender um pouco Melhor hoje Essa questão Nós recebemos Aqui Um antropólogo Estudante Tem mestrado Está concluindo Doutorado Recebemos aqui O Anderson Serra Que faz Doutorado Em ciências sociais Pela Unifesp Professor Seja muito bem vindo Aos analistas Obrigado Felipe É triste Então Só três comentários Rapidinho Professor Se o senhor me permitir Eu hoje manhã Escutei a entrevista Do prefeito Eu só não entendi Uma parte As outras todas Eu entendi Qual é Os porões Daquela negociação Eu só não entendi Uma coisa Porque ele falou Que ele ia usar O dinheiro da prefeitura Para resolver O problema Com os empresários Para os empresários Resolver o problema Com os funcionários Das empresas Mas que ele não ia usar O dinheiro do povo Eu só queria entender Qual é a diferença Do dinheiro Que está lá na prefeitura Para o dinheiro do povo Ou por acaso O nosso dinheiro Não está lá Olha O preço vai ser Muito caro Muito caro Para um começo De gestão Um equívoco Absoluto Absoluto Do prefeito Que vinha Andando bem Discreto Reservado Correndo atrás Do prejuízo Né E realmente Agora A partir de agora Ele vai ter Sérios problemas De Fazer as pessoas Entenderem Qual é o papel Real dele Lamento Profundamente Nos prejudicou Em todos os sentidos Essa coisa Mas Geraldo Esse vídeo Né Esse vídeo Nos leva Uma coisa maior Professor Agora mesmo Eu estava vendo Uma entrevista Do Paulo Guedes Dizendo Geraldo Que eles vão lá Para aquele encontro Né Meio ambiente Que vai ter Dos Dos homens Que mandam no mundo E tal Aquela coisa toda Para diminuir A poluição E ele dizendo Que o Brasil Não é um dos países Que mais polui Mas é um dos países Que mais preserva Os recursos naturais Alguém está enganado Nessa história Professor Porque a gente Observa Como estão sendo Tratadas as reservas E os índios Vamos melhorar Como estão sendo Tratadas as pessoas O que é isso? Isso é um fenômeno De governo Por que que a população Não se rebela Quanto a isso? Entendi Uma questão Primeiramente Eu quero agradecer Oportunidades Espaço de tratar De um assunto Tão pertinente Tão importante Que repercutiu Bastante na mídia Não somente Na mídia nacional Mas internacional E de fato A terra indígena Arariboya Quando você coloca Ela é repleta De passivos ambientais Sociais Assassinatos Disputas Que tem afetado Os povos Que ali vivem Que são especialmente Os indígenas Dos povos Tanterra Que são conhecidos Aqui no Maranhão Como Guajajara E os indígenas Awá São ambos povos Línguas classificadas No tronco indígena Tupi Eles falam Línguas classificadas Nesses troncos linguísticos E existe toda Uma problemática Quando a gente Conversa sobre A Conversa no espaço acadêmico Sobre as invasões Em terras indígenas Causadas por caçadores Ela tem a ver Com o contexto Mais amplo Que é tanto político Como também econômico Social Tem intersecção Com várias esferas Importantes Por exemplo O Maranhão Ele tem sido Alvo Nas últimas décadas De uma frente Expansionista De grandes projetos De desenvolvimento Voltadas ao avanço De empreendimentos Como mineração Agronegócio Extrativismo Carboarias A própria indústria Florestal No que se refere A produção de Cibicultura de eucalipto Na região sul do estado Que tem afetado As terras ocupadas Pelo estado O que acontece Na terra indígena Araribóia Com relação A invasão É um problema Que se repete Com regularidade Em várias terras indígenas No Maranhão Que são ocupadas Pelo estado Que são 12 Das 18 Demarcadas E homologadas Pelo estado Com relação A onça melânica A onça preta O termo científico Que os especialistas Utilizam É melânica Que é uma variação Genética Que causa A coloração preta Mas ainda Assim ela fica Com as rosáceas Que são características Da onça tentada Foi causada Por um caçador Que invadiu Os limites Da terra indígena Araribóia Adentrou Arbitrariamente Por quem não pode É um território Reconhecido pela União É protegido pela União E atualmente Os agentes Que mais atuam No controle Da vigilância Desse território São os próprios Guardiões da floresta Porque o estado Como agente Regulador Protetor Desse território Ele não está sendo Eficaz Nas suas ações De vigilância De fiscalização Então os indígenas Eles acabam E especialmente Estão a enterrar Que são os indígenas Que estão localizados Nessa terra indígena Que tem um histórico De contato Muito mais longo Com a sociedade Envolvente Que somos nós Os não indígenas Eles estão segurando Essa barra Eles acabam Inclusive Protegendo os isolados Ou indígenas De recente contato Como é o caso Dos indígenas Aua Guajá Que é um povo Que ainda tem Muito pouco contato Só alguns grupos Foram contactados Nas últimas décadas Nas terras indígenas Caru Aua E Araribóia Mas ainda existem Muitos grupos Muitas famílias Isoladas Esses invasores Eles acabam Eles acabam Infligindo uma lei Que é importante Que é a lei 6095 De 12 de fevereiro De 1998 Que é a lei Que trata sobre Crimes ambientais E as invasões Não estão limitadas Só às ações De caçadores Mas também Às ações causadas Por fazendeiros Que invadem Os limites Da terra indígena Araribóia Inclusive existe Um núcleo de produção Muito grande Nessa terra indígena Não dentro Da terra indígena Mas próximo Dos limites Da terra indígena Exatamente Que afeta As formas De organização Social e simbólica Que são nativas Desses povos E o estante Terra Ele sofre muito Com isso Para você ter uma ideia Quando um fazendeiro Ele Obstrui Por exemplo Um rio Para construir Uma barragem Ele acaba Prejudicando Toda a vida nativa Dos povos Que ali vivem Porque no caso Do estante Terra E eu estudo Particularmente Do estante Terra Eles tem uma relação Espiritual muito forte Com a água E sobretudo Tem a questão nutricional A segurança alimentar Eles dependem Muito do peixe Dependem de atividades Que são necessárias A sua própria subsistência Vamos dar uma paradinha A gente volta já já Para continuar Essa conversa aqui De volta com Os analistas Hoje nós recebemos Aqui o Anderson Serra Que é estudioso Do povo Tenterrara Da Terra Araribóia Que é uma das reservas Indígenas Que nós temos aqui No estado do Maranhão Onde houve Um conflito Da natureza Onde dois caçadores Humanos Que não são indígenas Entraram e mataram Uma onça preta Dentro do território E isso correu o mundo Já um vídeo Dos caras mostrando Da pobre da onça morta Professor Eu acho que Não é difícil As pessoas Entenderem Que matar animais Silvestres É crime Principalmente Uma onça Que nem para comer Serve Então Não foi por fome Não foi por nada Os caras invadiram O território da onça Que não é deles Era da onça Mataram a onça E ainda fizeram um vídeo E se expuseram Eu sou um criminoso É ingenuidade Ou isso faz parte De um esquema Para diminuir A importância Da terra indígena Dos próprios indígenas Das leis brasileiras Ambientais Na sua visão Como o senhor analisa isso? O próprio colega Falou ao lado Nós fizemos um contexto Político Onde existe uma falta De respeito A legislação ambiental Que não leva em consideração Os protocolos Os tratados As convenções internacionais Que regulamentam E protegem o meio ambiente No contexto Que esse caçador Foi preso Ao Inflagrante Não é? Ao matar um animal Que corre risco De extinção Ele Não é que ele seja Não é que ele seja Ingênuo Mas é que a falta De fiscalização De proteção Que existe Na terra indígena Araribóia Facilita com que ocorra Esse tipo de ação Eu estava investigando Antes de ver esse programa E existem muitos Muitos sites Na internet De caçadores Que tem como esporte Tem que Que Não poderia nem ser Chamado de esporte Porque é um crime É um crime? De fato Expor Esses atos de caça Que são ilegais A diferença Por exemplo De um ato De um ato criminoso Ilegal Como esse Que ocorre Por exemplo No continente africano Para o contexto brasileiro Especialmente aqui no Maranhão É que ele ocorreu Dentro dos limites De um território Que é demarcado Que é protegido Pelo Estado E principalmente De uma espécie Onde não é permitida A caça A caça legal Como é o caso Da Da onça negra Que foi morta Mas vamos Vamos deixar aqui Vamos também fazer os limites A responsabilidade Sobre essas reservas É estadual É federal O que que ainda existe De estrutura No seu estudo Da FUNAI Do IBAMA Desses órgãos Que estão sendo dilapidados O que que ainda existe De estrutura Porque a intenção não tem Mas o que ainda existe De estrutura Que seria capaz De ajudar Essas comunidades indígenas Como eu coloquei Anteriormente A terra indígena Na de Boia Ela é repleta De conflitos Por quê? Porque existe A ausência do Estado Ou pelo menos A pouca Pouca proatividade No sentido de proteger Esses territórios O Estado O que só fala É o governo federal Exatamente O estadual Não pode entrar Nessa história? A responsabilidade É do governo federal Com relação A fiscalização Desses territórios E os indígenas Da terra indígena Do terra indígena Laribóia Eles, como é o caso Do Estado do Terra Eles contam com o apoio De agências tutelares Como o FUNAI Como o IBAMA Como a própria Polícia Federal Que aturam Dentro da terra indígena Fornecendo equipamentos De fiscalização Como é o caso Dos guardiões da floresta Que são aqueles Que de fato Protegem o território Uma vez que O Estado Como agente regulador Protetor Não tem Não tem atuado Com tanta Não tem atuado Com proatividade Não é eficaz No sentido de proteger Esse território Professor Então Quem é que deveria Fiscalizar isso? É a Polícia Federal? Exatamente Ela deveria fiscalizar Os limites da terra indígena Daribóia Juntamente com outros órgãos Que também são importantes Como a própria FUNAI Como eu já coloquei Como o IBAMA Existe todo um aparato Do Estado Que deveria regular E proteger de forma eficaz A terra indígena Daribóia Assim como todas As terras indígenas Que estão demarcadas E homologadas É, por exemplo Felipe Esses caçadores Acho que eles foram presos No dia seguinte Que foi divulgado o vídeo Ou dois dias depois Esse aí é um processo Que vai ocorrer Na Justiça Federal Por conta de ser Uma reserva indígena De ser da Polícia Federal É, e até onde eu sei É inafiançável, né Mas quem prendeu Foi a Polícia Militar Não, mas a Polícia Militar Sempre dá apoio, Felipe Não, é isso que eu queria entender Se eles sabem Mas o processo é federal, né A ordem de prisão Foi, foi da A ordem de prisão Foi decretada em flagrante Primeiramente E posteriormente Dois suspeitos Também foram apreendidos Pela Polícia O que ocorre nesses casos É que a legislação Ela ainda é muito branca Ela é muito fraca A penalidade Para um crime como esse É de seis meses A um ano E você também tem que pagar Uma multa Em alguns casos Quando é feita a prisão A pessoa também ainda pode Pagar uma finança arbitrada Ou seja, é uma lei muito branda É pouco eficaz Eles já estão presos ainda? Até onde eu estou informado A pessoa que aparece segurando a onça No vídeo Morta, não é? Ela está detida E os outros dois foram presos para a averiguação Também estão detidos Que loucura É uma loucura E o impacto disso, professor? Porque, assim, parece uma coisa bárbara Assim, aí você divulga isso na Europa Até nos órgãos financiadores de proteção do meio ambiente Isso mancha Aí se é que é possível manchar mais, não é, Felipe? A imagem do Brasil Perante as atitudes de cuidados do meio ambiente Como não sei se foi o senhor ou se foi o Felipe que falou Nós temos um dos maiores patrimônios naturais do mundo Aqui com a Floresta Amazônica Com o nosso cerrado Que está por isso aqui Debaixo de peia De fronteira de agronegócio Como é que fica a imagem do Brasil E de pessoas como o senhor Que trabalha Que estuda essa questão indígena E não é possível estudar a questão indígena Isoladamente de meio ambiente O Brasil, ele sofre essas funções Funções internacionais por causa disso Existem, como eu acabei de falar As leis ambientais no país Elas também são influenciadas por convenções Por tratados internacionais Que inspiram a nossa legislação A construir leis que regulem Que protejam o meio ambiente E o Brasil, por causa disso Ao desrespeitar essas leis Por ter uma legislação tão branda Como é o caso dessa Por permitir que crimes como esse aconteçam Ele acaba sofrendo algumas retaliações Bom Essa Você vai me chamar como é Mas pode comentar Não, não Era só para mim entender uma coisa Quem é que dá licença Por exemplo Para instituições Nacional Internacional Poder desenvolver trabalho Dentro dessas reservas É o governo federal? É a própria FUNAI É isso Bem aí que ia ser o meu tema Do próximo bloco E quando a pessoa mexeu A gente vai no intervalo E volta já já De volta com os analistas Hoje nós recebemos o Professor Anderson Serra Estudioso da Terra Arariboia Do povo indígena Atena Terrara Guajajara Professor Aproveitando a pergunta de Felipe Que mencionava Autorizações para estudos Em terras indígenas E etc Eu queria estender Por exemplo Fazer um doutorado Trabalhando questões indígenas Não é um princípio Que tem sido bem visto Pelos gestores atuais do momento Que também não tem vista boa Para as universidades Que não tem vista boa Para pesquisadores Por exemplo É um trabalho árduo Difícil Eu tenho muitos amigos Que trabalham Temas indígenas E é uma questão Muito delicada Neste momento Em que CNPq Que 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 os institutos Financiadores da pesquisa Estão debaixo de reino Como que está Professor Estudar Tirar doutorado Justamente em terra indígena E ainda temos um diabo De uma pandemia Em cima disso tudo Que nem na terra O senhor pode ir Tem que ser através De terceiros Exatamente É uma questão muito delicada Primeiro Porque a gente vive No país atualmente Uma situação de desmantelamento Da própria ciência Das instituições científicas Como você próprio falou O CNPq Que é uma das nossas Principais agências Um dos principais Órgãos financiadores Acabou de sofrer Um corte de milhões E vai inviabilizar Dezenas de pesquisas Vai prejudicar Dezenas de pesquisadores De mestrandos De doutorandos Que dependem De suas bolsas De pesquisa Para realizar seus estudos A minha área Que é a antropologia Como antropólogo É uma das principais É muito impactada Por isso Porque diversos estudantes Acadêmicos Tanto de mestrado Como de doutorado Dependem das bolsas De estudo Que são pagas Pelo governo federal Para poder fazer Seus estudos de campo Que geralmente Ficam em lugares E regiões Fora do local Onde eles vivem Não é? Por exemplo Um antropólogo Um doutorando Um mestrando Se ele depende da bolsa Um corte como esse Inviabiliza Pode inviabilizar Toda a pesquisa dele Ele vai ter que fazer Uma outra sistemática E geralmente Os alunos Eles contam com o apoio A solidariedade De pessoas próximas Como orientadores Como amigos A gente vive Uma situação Muito precária No Brasil hoje Quando se fala De ciência Felipe, claro Eu vou até Continuar nesse assunto Porque isso é uma coisa Que me interessa Nós perdemos fundos Bilionários Da Amazônia Sob a alegação De que as ONGs E esses países Tinham interesse Em descobrir Principalmente A área farmacêutica Descobrir ali O que tem As plantas O que pode produzir E tudo mais Como é que a sua visão Como antropólogo Nesse sentido De ter Apoio internacional Essas pessoas Essas ONGs Tanto nacional Como internacional Estar fazendo trabalho Desenvolvendo trabalho Levando equipamentos Levando infraestrutura Que possa ter Uma melhoria de qualidade de vida E eu queria Saber o seguinte Como é que está O atendimento da saúde Nessas reservas Principalmente Essa reserva Que o senhor tem Esse estudo Com relação ao atendimento Em outros meios De captar recursos Para poder melhorar A situação da saúde No local onde eles vivem Os recursos Eles são escassos Existe uma Uma contrapartida Do governo Claro Mas eles estão Cada vez mais escassos Ou seja Com essa pandemia Ainda mais Ainda mais No governo atual Em que nós estamos vivendo Onde existe Uma grande dificuldade De se demarcar Novos territórios indígenas Novas terras indígenas E principalmente Nessa pandemia Onde os indígenas Eles sobrevivem E são uma população Muito vulnerável A covid-19 São uma das mais vulneráveis E não existe também Um apoio eficaz Do estado No sentido De proteger Essas populações O próprio crime Por exemplo Da onça Um caçador Que invade uma terra indígena Ele pode também Estar levando Um vírus como esse Que é letal Que pode por exemplo Dizimar Um grupo Um grupo indígena De um povo Como é o Os aoaguajá Que são de recente contato Que não tem contato Com os brancos Pode dizimar Um povo inteiro Então é uma situação Muito complicada É muito perigoso Falta uma ação Regular do estado Mais eficaz Mais protetora Professor Uma curiosidade Agora aqui Qual que é o seu Recorte de estudo Lá na região O meu recorte Ele trata Sobre os discursos Que os indígenas Do povo Teno Terrá Ou Guajajara Como também Muitos conhecem Vem construindo Sobre o que eles chamam De grandes projetos De desenvolvimento É visando Do próprio povo indígena Do próprio povo indígena O discurso deles Exatamente Mas no meu caso É uma parte Eu sempre falo Que é uma parte Do povo indígena Não é porque Os terras Eles formam Mais de 20 mil pessoas Só aqui no Maranhão E o meu recorte Ele recai Sobre a Araribóia Que de fato É repleta Desses passivos Ambientais Sociais Como por exemplo Esses crimes Causados Pela invasão De caçadores Esse que é o recorte Qual é o discurso deles? Eles tem múltiplos discursos Que vão variar Conforme o contexto Em que eles estão localizados Na terra indígena Araribóia Por exemplo Eu tive um Tive acesso Ao interlocutor E eu coloquei Como anônimo Porque eu não queria Identificá-lo Eu sempre falo É uma situação Muito perigosa Eles vivenciam Uma situação De insegurança De insegurança Pública Muito grande Na terra indígena Araribóia E ele E ele disse Que grandes projetos Ele reconhece Que projetos Como agronegócio Como mineração Como a própria Indústria florestal Ele causa Muitos impactos Na terra indígena Araribóia E ele sempre diz A mim que Eles deveriam Os indígenas Deveriam elaborar Os próprios projetos Para poder Conseguir Ibir Esses problemas Ambientais Que eles sofrem No interior Da terra indígena Araribóia E eu poderia dizer Dentro das limitações Cabíveis Não é Que o próprio Grupo de guardiões Da floresta Que foi organizado Poderia ser considerado Um projeto Porque eficaz Porque regula O território Da terra indígena Araribóia Porque protege Não é E acaba fazendo O papel que deveria Ser feito pelo Estado E é ausente Foi ano Não sei se foi esse ano Que velho se perde Um pouco No tempo Professor Um ou dois guardiões Foram mortos Dentro da terra Arararibóia Não foi Exatamente Isso foi resolvido Exatamente Em relação Em relação ao crime Que ocorreu em dezembro De 2019 Que é o Paulino Guajajara Isso Paulino E depois teve mais um Exatamente Pouco tempo depois Tiveram dois atentados Que aconteceram Em uma BR Em uma estrada Próximo ao município De Genipapo Dos Vieiras E como eu sempre falo As ações Elas são muito Ineficazes O processo Ele é muito demorado As vítimas Elas são colocadas Em lugares Claro Para serem protegidas Não é Afastadas Porque Uma característica Que existe Na terra indígena Araribóia É que existem Não queria usar esse termo Mas muita pistolagem São contratados Bandos armados Para Assassinarem Esses povos Essas populações Que são vulneráveis E na terra indígena Araribóia Isso é um É uma situação Preocupante Irregular Acontece com regularidade Esses crimes Nunca foram solucionados? Ainda não Existem suspeitos Mas Como eu falo Por exemplo Esse atentado Que houve no município De Genipapo Dos Vieiras O que aconteceu É que um carro branco Chegou Atirou Em vários indígenas Exatamente Que estavam lá E depois fugiram E o crime Não foi solucionado Até hoje Excelente É Como eu sempre falo É uma situação Preocupante E eu sei Que acaba sendo Um pouco perigoso Falar sobre isso Ainda mais Num contexto A gente tem Uma legislação Que é tão branda Que é tão maleável Que é tão flexível É até perigoso Falar sobre isso Mas Mas os crimes Eles são Eles são feitos A mando Por exemplo De fazendeiros locais De pessoas Que controlam Os aparatos Do estado Nas esferas Federal Estadual Municipal Na maioria das vezes Local No que se refere A esfera estadual Local Não que controlam Mas que tem vínculos Entende? Influência Exatamente Que estão interessados Em promover Esses projetos De desenvolvimento Como é o caso Do agronegócio Da mineração Da indústria florestal Enfim É Felipe A gente sempre É nítio O eterno retorno A gente sempre volta Esse espiral Agora É eterno Pergunta o seguinte Esses guardiões Eles podem usar armas? Como eu coloquei Eles contam com apoio De órgãos importantes Como a polícia federal Não, eu falo eles mesmos Não Eles não usam armas Eles usam equipamentos Como rádio Como fotografias Como GPS Como carros Como motocicletas E avisam a polícia A polícia federal Que está ocorrendo Uma invasão Dentro da terra indígena E na maioria das vezes Essas invasões Elas são causadas Por madeireiros Que extraem A madeira Ilegalmente Derrubam As árvores Abrem trilhas Que são os precedentes Que causam Os incêndios florestais Para você ter uma ideia Em 2015 Teve um incêndio Na terra indígena Na Aribóia Que devastou Mais de cento De mais de cinquenta Por cento Do território E aí eu estou tratando De duzentos e vinte mil hectares De um total De mais de quatrocentos e treze mil Só para entender uma coisa O entorno O entorno É mais gado Ou a soja Mais gado Que infelizmente Essa praga Se espalhou nesse país Nesse estado Sem ser da agricultura familiar Diferente de muitos lugares Mas é gado É a pecuária semi-extensiva Se bem que professor Se o senhor me permite Eu não estou vendo Hoje em dia Na pistolagem Muita diferença Entre a turma Da soja E a turma do gado Porque a gente está Vindo coisas aí Que até Deus duvida E o estado É inerte Em todos os sentidos O senhor concorda comigo? Concordo Nós temos no momento Atuar um governo Que facilita Esse tipo de ação Esse tipo de discurso Esse fenômeno De preconceito Principalmente Contra essas populações Quando eu estive Na região de Imperatriz Eu conversei Com muitos interlocutores Que vivem Na terra indígena Araribóia E eles me disseram Que existe Na cidade da Redondeza Um discurso de ódio Um preconceito Contra essas populações indígenas E isso tudo facilita Com que esse tipo de ação Ocorra Ainda mais De um contexto como esse É É a velha fake news Professor Muito obrigado Pela sua colaboração E apareça mais vezes Nesse programa Eu que agradeço A oportunidade De falar de um assunto Pertinente Atual Ainda mais Com relação ao que eu estudo Perfeito Felipe Eu acho que O nosso papel aqui É ficar alertando E manter a indignação Da inoperância Da inoperância Do que está acontecendo Nesse estado Eu não só no Brasil Mas o Maranhão Sem esquecer Que o Maranhão A nível de violência rural Está em primeiro lugar É E ó Convidar a todos vocês Para a gente fazer Uma grande corrente De energia positiva Para que Acabe a greve E que todos Sejam contemplados Com as suas necessidades Principalmente A população em geral Que somos Todos nós Um abraço A todos Boa semana E amanhã Estaremos aqui Vamos falar de gasolina Quer ver? Até lá Há quem diga Que eu não sei de nada Que eu não sou de nada E não peço desculpas Que eu não tenho culpa Mas que eu tenho Operar E que Durango Que de quase mil